A estreia do técnico português Jorge Jesus no Flamengo é a grande atração na volta do futebol brasileiro, no futebol dos clubes, depois da disputa da Copa América que interrompeu as competições dos times nacionais entre junho e o mês de julho. Durante pouco mais de duas semanas, Jesus treinou intensamente os jogadores do Flamengo e deverá estrear contra o Atlético Paranaense e Curitiba na noite desta quarta-feira com uma formação no papel bem ofensiva. Um volante, três homens na armação e dois atacantes, sistema de jogo que habitualmente vinha utilizando em suas experiências no futebol português. Coelhar deverá ser esse volante, na ausência de Everton Ribeiro voltando de lesão, Vitinho fará ao lado direito, pela esquerda Arrascaeta, centralizado estará Diego que fará um papel como já demonstrou no jogo treino contra o Madureira um pouco diferente, voltando mais para buscar jogo, trabalhando quase como o segundo volante na saída de bola e à frente, Gabigol e Bruno Henrique. Detalhe, para o técnico do Flamengo, o novo técnico rubro-negro, o Gabigol não é um homem de área, então será um Gabigol circulando, saindo da área, como já jogou em outras ocasiões no Flamengo e em outras equipes. Mas, diferentemente do que acontecia durante a passagem da Belbraga, que por várias partidas manteve o Gabriel Barbosa mais preso ao lado direito, ele vai circular com mais liberdade e o Bruno Henrique será o atacante mais enfiado. Imagina uma rotação, uma troca constante entre os dois jogadores, não se prendendo tanto a uma determinada posição. Esse time tão agressivo no papel, com jogadores que têm realmente características mais ofensivas, precisará de uma disciplina muito grande, de uma aplicação intensa em algo que Jesus treinou tremendamente nesse período, que é a recomposição, linhas muito próximas, ou seja, um time que se defenda coletivamente. Isso foi uma tecla importante batida pelo técnico português, que na visão de pessoas que acompanharam de perto o seu trabalho lá no Flamengo durante esse período, pessoas do próprio clube, em um período de duas semanas e pouco, treinou muito mais do que o Flamengo havia treinado em todo esse ano de 2019 até então. Ou seja, é uma outra mentalidade, uma outra intensidade. Vejamos se na prática os jogadores vão conseguir assimilar rapidamente esses conceitos e se eles serão realmente úteis e adequados ao estilo de jogo adotado pelos times aqui no Brasil. E para complicar o lado do Jesus, a estreia acontece contra o Atlético em Curitiba, na Arena da Baixada, no gramado sintético, onde o time paranaense é quase que imbatível e tem realmente um cartel de vitórias bem longo, já não é de hoje. Fora de casa, jogando por diferentes competições, ao contrário, o Atlético tem fracassado, mas esse jogo acontece em Curitiba, o que será um desafio a mais para Jesus e os seus jogadores. Vejamos como vai se comportar o Flamengo nessa primeira partida sob o comando técnico de um português, de um europeu, mais uma experiência de técnico estrangeiro chegando ao futebol brasileiro. É isso aí, saltações!